Atenção pessoal! E nesse finalzinho de ano que já começa a baixar a temperatura, você pode desfrutar do nosso lindo conjunto de moletom Vida com Vida. Estaremos aceitando os pedidos, não estaremos fazendo um estoque de mercadoria, apenas confeccionaremos os pedidos feitos. Então, logo após o culto, ali na livraria, dê uma passadinha, faça o seu pedido, ordem ainda hoje. A calça de moletom custa apenas 20 dólares, a blusa de moletom custa apenas 20 dólares, mas se você compra um conjunto, nós te damos 5 dólares de desconto. 35 dólares por essa maravilha, para você se aquecer nesse friozinho de noite. E na última quinta-feira, tivemos o nosso geazão e foi uma bênção. Foi um tempo gostoso de comunhão e tivemos até celebração de aniversários. No templo, um momento de adoração, oração e clamor. O pastor Marcos nos trouxe uma palavra bem oportuna sobre a importância do selá. Você sabia que a palavra selá aparece 71 vezes no livro de Salmos? Selá significa uma pausa para prestar atenção, para orar ou para meditar. Você sabia que Jesus também pausava para orar? Mas preste atenção, o nosso selá começa amanhã, segunda-feira, dia 11. Durante o selá, não teremos reuniões de GE e nem reunião de jovens. Aproveite esse tempo para ler a Bíblia, para investir em oração, para ter comunhão com seus irmãos e também dedicar um tempo de qualidade para a sua família. Olá, meus queridos irmãos do Ministério Vida com Vida de Doral. Aqui quem fala é a pastora Marcela e o pastor Marcos do Vida com Vida de Londres. Nós temos um recado para você. Queridos, agora é dia 17 de dezembro. Em nome de Jesus, estaremos aí com vocês em Doral, na igreja Vida com Vida. Uhul, será sobrenatural. Não faltem, não percam. E aí E aí E aí E aí E aí